Aô, viventes! Faz um corte por trás, vamos por baixo, vamos cavocar aqui esse corte. Também ele é muito famoso nos Estados Unidos e Europa. Eu derrubo o osso pra mim aqui, ó. Isso é a gordura entremeada. Isso se chama marmoreio. Porque eu sou açougueiro e sou açougueiro com muito orgulho. Pá, pá, pá. Nossa, olha o suquinho ali, olha o suquinho, olha o suquinho, olha o suquinho. E nem cortei ainda. Olha ali, pingando o caldinho, olha lá. Olha como pinga. Minha nossa. Mas, bóxi! Dá uma olhada nisso aqui. A paleta do set sem osso. Ali, a raquete.